Música Olha pra isso, a planta Música 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 É muito agitada Jéssica, agora tá menos agitada Porque ela fica em repouso É, mas Jéssica também agitava Agora eu vou Gente, gente Gente, que neném Que neném é isso aqui Gente, esse é a Polo Ele saiu agora da cama Hora de vir aqui Quando vem lá embora Eu tenho que ficar aqui hoje Vai dormir aqui com nós Cadê meu cachorro que deixou aonde Cadê meu filho Olha aí É, aqui é o Polão É, neto de Romaldão Olha aí Que valentão Tá certo isso? Hein? Tá certo isso? Senta aí E se vê onde é que tem chumel aí Para lá de chumel aí Música 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 A gente tá chegando Eu acho que ele não tá assim É fome, gente É A gente gosta de dar um monte de gente Música Música A gente lá em pé Música 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 O Tio Rony tá achando que é besta do dinossauro Ele mexe, gente É pra isso Tem até banquinhos Mentira Música Música Oi, foi muito bem pra ser verdade Tava muito à frente do seu tempo O meu foi de strike Ah, Cleo, como é certo? Porque não foi, né? Nossa Música 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 Vira pra cá Vira pra cá Música Oh my god Música 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 se ela jogasse não ia contar como eu pôs meu deus, meu deus mentira oh, oh, oh Sobrou uma Quase strike Quase Uma coisa quieta Ah, não foi tarde Quase, quase Ah Vai ser que eu tenho que ficar mais forte Porque aqui vai 62 Traque de novo Ah Ah Passe Os traques de matinha ninguém bate Oh Ah Passe Passe Ah 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 Ai, 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 ai Você tá na frente Segue o líder Sobra a 3 Oh Ah 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 Meu Deus, isso também, tá Foi mais agora Aê, mãe Ah Não, acho que foi pra um Meu Deus, só um Rapaz, Ana Lúcia, já passou Rony Rodão, não acredito Na máquina Segue o líder Sobra a 1 Ah Segue o líder Aí, Bia Aí, Bia Tudo Corre aí Gente, tá arrasando muito Arrasou Aê, mãe Aê, mãe Aê, mãe Sobra só 1 Ah, perdeu Pega a outra aqui Ai, fingiu de novo Minha mãe demorou 50 anos Agora, nossa Dois, sobrou Paraíba Tô filmando, tô filmando, tô filmando Calma que eu vou filmar o Spire Vai, Bia Vai, Bia Vai, Bia Ele jogou Vai, Bia Vai, vai, Rony Vai, Rony Mais uma, Rony Opa, opa! Uuuu! Rapaz! Você pegou o jeito, não pegava. Fica aí campeã. Campeã, campeã, pegou o jeito, vai! Pelo jeito, vai! A gente ia também, Rony. Eita, eita. Mais uma, mais uma. Dá um tempo não? Cadê? Tá em ordem? Mãe! Mãe, cadê? Uuuu! Começou com zero e foi pra mil! Uuuu! Agora ainda! Gente, a gente é muito bom, sinceramente. Pega o link! Uuuu! 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 Ele vai forte, parece que vai. Ô, Bia, corre rápido! Poxa, sabeu ruim! Já foi, já foi, já foi! Mãe! 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 Tô, mãe! Tô, eu tô, 76! Tô, eu tô, 76! Perfeita! Uhuuu! Tô, dois também! Uuuu! oi 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 fez muita cena e aí foi o japonês foi de novo não bateu aqui o outro mundo Olha a cara dela, olha a cara dela! Meu Deus! Ai, Bia, corre! Oh meu Deus, oh meu Deus! Eita, Bia! Vai, vai alguém, vai alguém! Isso! Ai, arrasou! Eu fiquei em último, não achei justo, cadê esse aqui? Eu fiquei em último, não achei justo, porque eu sou a criança da família. Gente, isso é com criança. Se fosse com criança, você não vencia, entendeu? Ah, a leite da minha mãe caiu, só que eu sou. Bora, gente! Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau! Fica aí, filmando as coisas assim, hein? Daqui a pouco ela vai filmar, e ela tá filmando a gente assistindo o vídeo, pra poder postar no vídeo. Melhor parte do vídeo. Não tem o barraco, não? Aqui já foi o barraco, né? Barraco a gente não filma. Bem família, ficou muito topo. O vídeo tá perfeito, velho. Mas eu não vi nada. Não, mas eu. Ele só quer a parte que tem ele. Mas eu não sabia. Isso aqui ela postou já tem oito dias, eu vi hoje. Aqui, ó. Que família agitada. Fica que você não tá fazendo filmar. Eu não sei ser famoso. Não precisa ser famoso. Você é do Paraguai, você sabe de como é. Você é gringo. Paraguai é falso. Você é estrela, ele deu a ver o negócio. Ele é uma estrela. Ele quis dizer o quê? Que ele é uma estrela do Paraguai. Ele é falso. Ah, a gente tava parando. Mas quando eu paro, vocês fazem as coisas. Aí fica difícil. Eu não sou tão pequeno quanto parece. Eu não sei. Tchau, tchau. Outfits of the day, gente. 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 Oh, meu Deus. Que lindinho. It was fun. That was awesome. Great to know the Korea Patriota. Tchau.